E aí galera, beleza? Galera, o jogo do Musclex aqui deu uma atualização aqui, trouxe 3 novos códigos E eu entrei aqui em público, tem muito tempo aqui que eu tava até bugando o patch, né? Tava farmando um pouco de força e aconteceu o que? Que o jogo acabou desligando E eu fiquei sem entender por qual motivo, né? Depois eu fui dar uma olhada e teve aí 3 novos códigos, eu vou tá passando pra vocês Eu acho que é código de gemas, né? E força e velocidade, beleza? Então eu vou tá passando esses 3 códigos pra você E pra vocês no caso, né? Eu acho que foi isso que veio, eu acho que não veio mais novidades Eu vou tá até entrando aqui pra mim tá dando uma verificada aqui Porque às vezes tem atualização, às vezes ele traz algum patch novo, né? Alguma coisa, alguma novidade, mas por enquanto Pelo que eu tô sabendo, eu não vejo aí nenhuma novidade sem ser os códigos Mas já é um bom começo, né galera? Ele tá atualizando agora diariamente Parece assim, tipo, mês em mês, né? Ele trazendo código de vez em quando é muito bom Porque a gente pode tá trazendo aí um tipo um vídeo só de código Eu vou tá testando o primeiro código Vou tá pegando rapidinho aqui Que é pra gente testar junto, beleza? Primeiro código aqui é o Megalit 50 Eu acho que eu tô falando certo, eu não sei se tá correto Salve aí pra galerinha Ixi, maria, o tanto de gente aqui Salve aí pra todo mundo, galera Porque eles... tem muito tempo que eu não entro, né? Quando eu entro, a galera vem tudo em cima Salve aí pra todo mundo O primeiro código é esse aí, beleza? Já copia rapidão aí Que é lançamento, galera Foi atualizado pouco tempo agora mesmo Tipo agora, agora mesmo, beleza? Então eu vou testar aí, ó São 250 de força, beleza? Esse é o código, 250 de força É um mais ou menos, né? Não foi tão top igual os outros Mas já ajuda, né? E o outro código Speed 50 Vamos tá copiando aqui Beleza? Speed 50, esse é o outro código aqui, ó Vamos tá resgatando Mais 250 de agilidade Só tem as gemas aqui Que a gente vai tá fazendo o teste das gemas, beleza? Eu já vou tá mostrando logo, galera Eu vou tá passando os três códigos, né? E o outro código é esse aqui, beleza? Como vocês podem ver, galera Eu tô meio fraco de força Tô com muita pouca força Porque... Não sei nem se vocês tão me vendo aí Porque eu tava farmando, né? Como o cara desligou Mas depois logo logo eu vou tá bugando o patch E vou tá ficando forte de novo, beleza? Então o outro código é esse aqui, ó Deixa eu ver se a galera... Deixa eu mostrar aqui Beleza? O último código é esse aqui Space Gems 50, beleza? São 5k de gemas Então o melhor código é esse aqui 5k de gemas, galera Você, tipo... Com muitas gemas agora Quem entrar aí Consegue ficar muito forte no jogo Porque se dá bastante gemas Dá pra você pegar Bastante patch e bugar, beleza? Então esses foram os três códigos, né? Que veio na atualização Você já pode tá usando aí E salve aí pra galera Salve pra todo mundo Deixa eu ligar o trade aqui Depois, galera Eu vou tá gravando um vídeo Entregando o patch, né? O mega pacote Que é esse aqui Vou tá entregando pra vocês depois Pro ganhador E o próximo ganhador que vai vir Então já metralha de like aí Já se inscreve se você não é inscrito, né? E igual eu falei Sempre vou tá trazendo aí Códigos novos Todas as coisas que vir da atualização Do Muscle Legends São código top Você vê que eu não começo Eu nem enrolei no vídeo Já fui passando código pra vocês Então por isso que às vezes eu peço Pra vocês Sempre tá assistindo o vídeo até o final Se puder, né? E é isso aí, galera Eu vou tá tentando Entrar em uma tenda aqui Daqui a pouco, né? Uma contenda de briga aqui Pra me brincar um pouco aí Aproveitar com os inscritos aqui E vou mandar até salve pra ele aqui Né? Porque senão eles vão pensar Que eu não sou um build Eu sou um build Tem que mandar salve pra galerinha Beleza? E eu não tô doando Patch de Robux, galera Por enquanto Mas já já vou tá doando Patch Fazendo sorteio, né? Os patch de Robux E eu vou até avisar pra eles aqui Que eu tô hack Então é isso, galera Eu falei pra eles Que eu tô hack Depois eu vou tá doando patch Porque esse vídeo aqui, galera Eu só tô fazendo aqui Que é só pra vocês terem uma ideia Do que eu Tipo Do código que eu trouxe, né? Só pra vocês verem os códigos E Eu não sei se vocês perceberam Eu tô aqui com 1630 rebits Porque Eu acabei fazendo rebits Porque Como é que fala? É Tinha uns patch que não tava bugando Que eu tava precisando pegar uns patch muito forte E eu não tava conseguindo bugar Eu queria até mostrar pra vocês Que eles tão bugando agora, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui Pegar algum patch aqui Só pra vocês terem noção Eu queria pegar o patch de 3 cabeças Isso aqui, ó Esse rei de músculo aqui Eu não tinha pra mim fazer o teste Então Eu já vou tá fazendo o teste rapidinho Eu vou tentar pegar o patch de 3 cabeças E vou tá mostrando pra vocês Que agora eu tô bugando E agora eu posso bugar o patch E ficar muito forte Como o jogo foi desligado Eu perdi Quase 6 milhões, galera De força Cada Os patch tava farmando, entendeu? Então O que eu posso tá fazendo agora É pegar os patch Que eram mais fortes Do que eu tinha E bugar, né? Então vamos lá Vamos tentar Vamos tentar E vou mostrar pra vocês, ó 1630 rebits Galera Buga Quase todos os patch Beleza? Ó E peguei, galera Esse aqui é o caçador Da que está, né? Ele é o único aí E acabei pegando Eu falei que ia demorar um pouquinho Mas eu ia pegar, beleza? Então eu vou tá aproveitando aqui E vou tá fazendo esse teste com vocês Cadê? 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 Aqui na pedra Opa Tem que ser devagar, galera Porque senão você cair lá já era Tem que sair tudo do jogo de novo Então eu já vou diminuir a velocidade Pra não arriscar Beleza? Vou colocar em 100 Coloquei em 100 Ó, galera Pra vocês verem Eu tava com 200 Eu acho que na última vez Foi 230 bilhões de força, né? E acabou Dando esse vacilo Desligando o jogo Desligando o jogo Mas pra vocês aí Compensou bastante, né? Vai vir esses três códigos que veio Vai ajudar mais nas gemas, né? Porque é mais importante É mais importante vir gemas Bastante gemas Do que Vim Como é que fala? Força Porque força vem Às vezes vem muito Mas não ajuda Mas você vem nos gemas Pra você pegar o patch E bugar Bastante Então compensa Então o meu desafio aqui agora É testar aqui Se buga O rei do músculo Porque não tava bugando Com 1630 rebits E não tava bugando Esse patch aqui Cadê? O Dark Star Tem bastante patch bom, galera Agora, ó Pode ver que tem um monte Desse aqui E eu vou tá doando Pra vocês aí Depois, beleza? Vou equipar E vamos fazer esse teste aqui Rapidão Beleza? Salva aí pro É Deus, né? Salva aí pra ele Eita, eu tenho que mostrar Bugando, né, galera? Vamos ver aqui Mostrar pra vocês Bugando Rapidinho Vamos ver se ele buga rapidinho Eu tô falando que buga rapidinho Eu não sei É... O Castelo Dog Dark Tá bugando No 10 Aura não bugou, galera Ó 16 17 Será que não vai bugar a aura? Olha, a aura não vai bugar, galera Eu vou ficar sem aura E essa aura é do músculo Tá vendo, ó Eu vou ter que testar A última lá, né? Como é que fala? A miragem estável Pra ver se ela buga Porque o caçador Que está bugou E eu vou tá bugando aqui Vou tá até entregando Pra alguém aí, né? Vou tá escolhendo um aí Vou tá entregando Pra ele aí Beleza? Ó Vou deixar com mil de força E é rapidinho Possível de força E eu vou tá doando pra esse Que eu vou tá escolhendo Beleza? É pra mim ter pegado mais Mas demora bastante Às vezes pegar E às vezes É rápido pegar Beleza? Ó Vocês veem É muito rápido, galera Completar mil aqui Nessa pedra de 5 milhões de durabilidade Porque eu falo Ó Tá aqui, ó Eu vou tá mostrando pra vocês Aqui, 610, ó Eu acabei de bugar, galera Se você deixar uma noite Tipo, você pega muita, muita força Tipo, muita força mesmo Entendeu? Ó Tá aqui E aqui é bom que dá agilidade, ó 670, né? E ele dá 10 em 10, ó 670 Tava com 200 e pouco Já tá bastante Vamos ver quanto é que tá já, galera Vamos tá olhando, ó 910 Mais um pouquinho Ó, durabilidade já tá com mil de durabilidade, né? Então eu quero completar mil de força E vou tá escolhendo um aí Beleza? Nem sei o que a galera tá comentando Porque, tipo Esse vídeo aqui Só foi pra passar os códigos E eu já passei imediato aí Porque eu sei que vocês estavam agoniados Querem um código aí Pronto, completou Mil de força Galera, não foi 2 minutos De bug Já deu mil de força Então pra você conseguir 500 mil de força Num patch desse Você buga, tipo É brincando pra você ficar forte aí Beleza? Então eu vou tá escolhendo Uma pessoa aqui Pra mim tá doando esse patch Beleza? Vamos ver quem eu vou doar aqui Deixa eu ver quem tá comentando aqui Tal, tal, tal Galera, eu tô Olha, você vê que eu tô fraco Tô com 34 bilhões Eu tô fraco ainda Mas A galera ainda Tipo, eu tô mais forte Que a galera aqui ainda Beleza? Vamos lá Vou doar pra esse aqui Moisés Lima Vamos ver se Eu acho que ele nem sei se vai querer Porque ele tá com 30 e 20 Ele deve ter Patch mais forte do que esse Mas eu vou tentar ver se ele aceita aí Esse patch aí Que eu vou tá passando pra ele Moisés Lima Moisés Vamos ver se ele aceita aqui Vamos ver se ele aceita Ele aceitou, galera Vamos lá Vamos entregar o patch pra ele É no 10 E agora eu tenho dois patch com 10 e bit Eu vou tá dando esses dois aqui Vamos ver se ele vai achar o que tá bugado Eu entreguei dois Três cabeças pra ele Beleza? Então isso aí Só foi um teste aí Como vocês tão vendo E... Então galera Depois eu posso tá fazendo um vídeo aí Se vocês deixarem muito like Se vocês pedirem Eu posso tá fazendo um vídeo aí Só bugando o patch E entregando pros inscritos Beleza? É... Pra... Pra quem tá inscrito no meu canal Que fica mais fácil, né? Então é isso Eu vou tá saindo aqui Deixa eu mandar salve aqui pro... Porque muita gente pede salve, galera Mas não, uma vez eu não tô um tempo Que eu fico bugando o patch Deixa eu mandar salve aqui Cadê? Gente, olha os caras aí Tão tão fortes Salve pro Arthur Salve pro Goku E salve pro Dark... Dark, né? O nome do patch o cara tá, ó Dark Star Quase, né? Então é isso aí Salve pra eles Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí, galera Se vocês quiserem mesmo Eu posso tá trazendo Um vídeo aí Só entregando o patch Pra vocês, no caso Que vão tá aí Ganhando o sorteio Eu vou continuar logo, logo É... Só vou tá esperando acabar Esse sorteio do mega pacote Se você quer só esse sorteado Com esse mega pacote Você tem que Colocar no vídeo anterior lá Que teve o ganhador E vocês tem que deixar o link lá Beleza? E curtir E assistir o vídeo também Beleza? Então, galera Se vocês gostou Deixa o like Compartilha o vídeo E é nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau